Atua no ramo da construção civil com loja de tinta há 29 anos. Tudo voltado para o cliente, para que tenham uma boa experiência. E há cerca de 4 anos nós começamos também na construção civil. Fora a marca Eliane Deportais, nós temos a Kohler, que é uma marca sinônimo de qualidade a nível mundial. Hoje é muito bom estar aqui, está tudo muito lindo, verde com planta, do jeito que a gente pensou desde o início. São peças que têm um cuidado, é um capricho, são peças especiais. A experiência gourmet, ela se dá no uso, no toque, e aqui os produtos estão todos funcionais. Você encontraria em São Paulo, nas grandes capitais, nós temos aqui. Nós visamos muito esse atendimento com excelência, com qualidade, com público bem seleto. A marca que a gente trabalha, em públicos que merecem e querem um produto diferenciado. A gente contar com a marca de qualidade que a gente está colocando no nosso trabalho é muito importante. O Foz do Iguaçu tem um PIB espetacular. É a nossa primeira loja aqui no Paraná.